Música 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 Sim, ele pertence? Música Muito obrigada, sim Música E para o seu dinheiro? Queria aceitar Eu vejo essa doce flor De perfume delicado Guardo junto ao peito com todo amor e cuidado Como se fosse uma joia Que tivesse no lugar Já não penso mais na jura que fiz ao meu pai Pois amor é água pura Que em nossas almas cai Eu desejo de vingança Mas cedo do amor se esvai Deixa a dança de vida Vista que vá passear Guarda comigo um segredo que é você que eu vou revelar Vai lá pra outra sala Me espere, chego lá Sinto que me parei descer Estou da cor de um jasmin Pra outra sala não É melhor lá no jardim Lato pode me dizer o que deseja de mim Há pouco não faladas Meu peito estremizou Com de chamas Romeu Romeu, me envias que viesse nos avalas Eu não te envia Mas o peito não me envia Escuta a dependência Vim tomar de seu pai A mais dura das crianças Mas o cunhado que não vinha E depois eu antes de suas tranças Diante de tal beleza Sinto meu Com seus olhos Verdes, azuis E quem me sabe Estou louco de amor Estou cego A mais de nada Seu pai matou minha mãe Quando eu era menino Jurei vingar Dessa morte Mãe, decreto destino Que tu não estejas esquecido E do seu gosto Serei perjuro Jamais eu não paguei É que os pés Virem mais No teu escravo serei Juro que junto Morrerei Pois bem de mim Agora eu quero Este amor Sei lá Quero em sua linda boca Um beijo Como assim? O doutor já me deixe beijar? Se existe um remédio Para eliminar este amor Repetimos o dente Agora com mais calor O doutor já me deixe beijar?